Segundo o Ministério da Saúde, 45% dos brasileiros acima de 18 anos não praticam o mínimo de exercícios físicos diários recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Para reverter essa realidade, foi lançado um guia de atividades físicas para a população brasileira. Exercitar-se, ocupar os espaços públicos, jogar bola, correr. Os benefícios do exercício físico fazem bem não só para o corpo, que fica mais definido, mas também para a saúde. A paixão pela atividade física dos brasileiros começou ainda nos anos 80. E hoje, o país possui 34 mil academias e são mais de 9 mil alunos matriculados. Apesar dos benefícios dos exercícios, os estudos indicam que 45% da população acima dos 18 anos não faz nenhum tipo de atividade física. Ou seja, há um contingente de mais de 100 milhões de brasileiros que está parado em casa. Mulheres e idosos se exercitam ainda menos do que homens adultos. O Ministério da Saúde lançou o guia de atividade física para a população brasileira para reverter o quadro. Além disso, em tempos de pandemia, os médicos recomendam a atividade física como uma forma do corpo aumentar a capacidade pulmonar, o que pode ajudar na recuperação após a contaminação por Covid-19. Já está comprovado que no contexto da pandemia, a atividade física, ela protege de complicações e de mortalidade. O ideal é praticar pelo menos 30 minutos por dia. Que seja uma caminhada simples perto da sua casa, um exercício de musculação, nada muito extenuante.